A CIDADE NO BRASIL 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 Pra chegar no abrir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiramente, põe Deus sobre todas as coisas e já era. Aqui não vai ter despejo, não. Eles tem que ter... Eles sabem que mora a família aqui, que precisa. Quem tem os barracos desses aí, tá morando, porque precisa. É, nós estamos precisando disso mesmo. Isso aí, o saneamento urbano, né? Água, luz, esgoto, tudo pra nós. Não é deixar nós sofrendo aqui, escravidão, não. Nós estamos vivendo aqui na escravidão. Eu tenho uma semana que eu não faço um bico, porque fala, vai sair amanhã, vai sair amanhã. Aí você fica naquela, vou trabalhar? Se você não trabalha, tá? Se você não trabalha com a cabeça boa, é lutar a vida, é lutar mesmo e conseguir isso aqui. Se não, o Lacerda arruma um lugar pra ele morar, põe ele dentro da casa dele. Né, gado? Obrigado, é vindo. De nada, filho. Nós estamos aí precisando do apoio, aí dormir e nós damos um jeito aí. Falou? Obrigado. Obrigado. Dá um troco lá, Walter. Vamos lá, Walter é outro aqui, mas eu...